Bem, como vocês sabem, o PT, ao longo de várias décadas, construiu uma aliança política da América Latina toda. Uma aliança política que teve veios em toda a produção cultural brasileira. Existem correntes de literatura brasileira voltadas ao discurso marxista da América Latina. Existem correntes acadêmicas, existem correntes econômicas. Assim, boa parte da história do pensamento brasileiro dos anos 70 e 80 foi um pensamento muito integrado com pensadores da América Latina toda, da qual o PT foi uma espécie de organizador. E essa aliança foi muito frutífera eleitoralmente em diversos países da América Latina, porque apoios mútuos eram concedidos. Você deve lembrar que o marqueteiro do Lula, qual era o nome do marqueteiro do Lula? André Mendonça. O que faleceu é o André Mendonça. Ele também foi marqueteiro de diversas campanhas eleitorais de chefes de Estado, América Latina fora. Acho que foi João Santana. João Santana, isso. João Santana, exatamente. Então, o PT articulou e contribuiu para a elaboração de campanhas Brasil, América Latina fora. E isso teve muitos ganhos políticos para a militância do PT. Você tinha, por exemplo, espaços na academia, em universidades estrangeiras, para paniguados políticos, intelectuais de interesse do partido. Você conseguiu construir uma rede de relacionamentos muito significativa para o uso do Partido dos Trabalhadores. E para essas lideranças em diversos outros países. Tanto é que o BNDES serviu como instrumento de financiamento de obras de desenvolvimento para ditaduras da América Latina toda. E sempre que o Brasil precisava, digamos assim, interferir positivamente em algum outro país, ele o fazia utilizando-se das suas proporções. Porque o Brasil, sem dúvida alguma, é o país mais grandioso da América Latina. Para onde o Brasil vai, a América Latina vai. Porque ele carrega pelo impacto das suas ações. A sua economia é muito maior. A sua influência política e cultural é muito maior. E tudo que o Brasil determina como direção, a América Latina inteira acompanha. Perfeito. E aí, eu vou nessa mesma linha que tu comentaste. Mas deixa eu só concluir com um detalhe. Agora, quando volta o governo Lula, ele volta tentando resgatar uma política internacional que ela foi veementemente combatida pelo governo Bolsonaro. Você veja que Lula, no final do seu governo, tinha um plano para a política externa brasileira. Qual é? A expansão absoluta das relações diplomáticas brasileiras mundo afora. Tanto é que durante o segundo governo Lula, abriu-se consulados e embaixadas meio mundo. Ou seja, nós passamos a ter embaixados e consulados em boa parte da África, porque dentro do plano estratégico do governo para o exterior, era considerado que o Brasil deveria não só estabelecer novas relações, mas ser uma espécie de tribunal de conciliação de disputas internacionais. Ele deveria ocupar um papel considerado, até pela tradição do Itamaraty, como próprio do Brasil. Ser um grande órgão conciliador de disputas mundo afora, favorecendo às vezes as nações do hemisfério sul. E isso foi completamente trocado de posição, revertido, pelo governo Bolsonaro. Porque o governo Bolsonaro optou por uma outra política, uma política que se aproximava muito à política que foi tentada pelo Fernando Collor, que era a seguinte. Vamos estabelecer uma relação especial com os Estados Unidos, e no máximo a Inglaterra. E essa relação especial deve nos privilegiar, e deve ser uma relação que coloque eles em primeiro lugar, e desfavoreça interesses de outras relações menos substanciais que o Brasil possa vir a ter. E isso foi tentado pelo Bolsonaro. Também foi estabelecido pelo Bolsonaro cortar diversas embaixadas e consulados mundo afora, tinha um custo muito elevado. Bolsonaro acabou com diversas embaixadas e consulados em nações consideradas menos significativas para as relações diplomáticas brasileiras. E agora o Lula tenta reestabelecer aquela tradição que ele havia iniciado a construção, que é a tradição da relação bilateral com todos os países, de ser um grande órgão de conciliamento, e de ter uma relação especial com os países mais próximos, ou seja, com os países que fazem fronteira com o Brasil. E essas ações que nós estamos vendo agora são a primeira manifestação disso. Mas minha aposta para o Brasil, porque eu sou um homem de apostas, eu faço análises para o futuro, diferente do meu caro amigo Jota, que se coloca em cima do muro. Peguei, peguei, peguei. É de que o Brasil vai reforçar o estabelecimento de consulados e embaixadas mundo afora, e vai tentar reinstituir os empréstimos do BNDES para as ditaduras amigas. E essas primeiras demonstrações, que são, digamos assim, menos criticáveis, como o envio de antibióticos, que é uma ação humanitária, são os primeiros passos nessa direção. E o empréstimo do financiamento pelo BNDES de um gasoduto na Argentina? É, é um daqueles financiamentos de obra de infraestrutura que nós vimos no passado e agora são... Olha só o detalhe, como parte de uma lista de 100 pontos que vão marcar o relançamento da parceria estratégica entre os dois países. Esse é só o começo, tem mais isso, 99. Esse é só o começo? Sem dúvida alguma, é só o começo. Ah, esse... Prepara o bolso, galera. E é interessante isso porque na semana passada a gente estava discutindo muito... Bota aí, por favor, de novo. Ah, eu fechei. Desgraçado. É interessante quando a gente fala da questão do gasoduto na Argentina, por quê? Porque na semana passada houve um discurso do Lula... Estou em campanha, cara. Já estou nas prévias. Houve um discurso do Lula referente a fórmulas de como o Brasil deveria se portar diante a questão ambiental perante o mundo. E nesse discurso, o Lula, ele responsabiliza o financiamento ambiental dos demais países e tenta criar uma correlação entre a preservação ambiental, principalmente da Amazônia e do Cerrado, ao financiamento externo. Quem fazia esse tipo de discurso e acabou no tribunal de Haia? Jair Bolsonaro. Lula não sofreu qualquer tipo de cancelamento da grande imprensa em torno desse posicionamento que eu, como alguém que temos simpatia pela questão ambiental, acho... Achei errado quando era o Bolsonaro e acho errado quando é o Lula. E esse gasoduto que ele pretende financiar na Argentina é uma tática totalmente antiambiental. Então já é mais uma política antiambiental do governo Lula que está se colocando, além da questão da exploração na Foz do Amazonas e também do próprio sistema agora que ele tinha colocado de financiamento de carros populares de 60 mil reais, como se qualquer pobre pudesse custear um carro de 60 mil reais. Para dar um pouco de profundidade dessa análise, eu acho que é importante a gente ter no MBL a perspectiva de que financiar infraestrutura fora do seu país não é necessariamente negativo para o desenvolvimento econômico do seu país. porque, bem, uma das principais obras que a gente tem no Brasil é a obra em parceria com o Uruguai, a usina termoelétrica, salvo o nome, aquela usina termoelétrica gigantesca que faz a fronteira com o Uruguai, Paraguai, desculpa. Termoelétrica? Tem uma hidroelétrica que é a Itaipuib Nacional. É, exato, que é responsável por toda a energia do Paraguai e é importante para o desenvolvimento do nosso país. Então, e a China, por exemplo, é um grande exemplo de um país que desenvolve infraestrutura mundo afora para poder ter os seus produtos comercializados no mundo inteiro. O problema do Brasil é que o Brasil não faz isso com as melhores perspectivas estratégicas para o desenvolvimento da nossa economia e infraestrutura. Ele faz isso com vistas ao melhor ganho político para o partido no poder. E esse é fundamentalmente o erro que leva às críticas deste governo nesse sentido. Perfeito. Olha só, o que eu achei aqui também. Diga. Eu acho que vale a pena a gente ir. O Lula condenou... Só com o Fernandes hoje, né? O Fernandes. Está com alguma coisa. Está sentindo? O Fernandes, você é um presidente muito ruim. Vou aqui te presentear com a maior ordem, sei lá, a maior medalha que o Brasil tem para oferecer. Ah, meu Deus do céu. É, a política está ótima. Tchau. Tchau.